Testando, testando, testando. Boa noite vizinhos. Vamos ver se a minha net não vai me atrapalhar. Hoje de manhã foi bom, então vamos gravar essa live aqui. Só um minutinho para pegar o meu celular. Vamos lá. Vamos lá. Estou pegando. Ela pode organizar esse bagulho. Eu tinha feito tudo, eu tinha feito. Aqui está o maximizante, os balinhos e tal. Acho que eu tinha feito. Não, não. Vamos ver aqui. O bairro que deu um monte de 6 mil. Eu tinha feito já isso. Poderia levantar um lugar que passa de novo. Deixar com 13. Mas não tem problema, mas não tem problema. Não tem problema, mas não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, mas não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. O que é o jogo? Minha mesa foi morta. Acho que eu coloquei um copo aqui. Melequei aqui agora. Eu ouvi sobre Irving. Um desastre difícil. Sim, mas haverá outras oportunidades. Cheva para a Headquarters. Isso é a Headquarters. Qual é a sua situação? Tem uma grande probabilidade que Irving está em seu caminho para um agulado na Marshal. Nós estamos reunindo a Delta Team e vamos lá. Entendi. Vamos lá. Ah, nós temos companhia. Eles não tem problema, não é? Eles não tem problema, não é? Faz o que você tem que fazer para impedir eles. Mas não se torna muito feliz ou as armas vão desistir. Se isso acontecer, nós serão um desafio até que eles desistirem. Estou bem a perigo. Vamos lá. Vamos lá. Apoio. Está nao. Este é a Dock. Estou recebe atua diretamente na base de S. Já a data que tem a desastre. Atenão, que ele é um doce de um doce de St. O que tudo isso tem que fazer com o Ouroboros? Você me deu. Eu não sei. Parece que a única maneira que a gente vai conseguir resposta é de Irving. Vamos chegar a Buffy! Hang on! Ah, isso vai ser um valor de resaltar. O que é isso? Continua para chegar! Propeat! Hold o seu posicionamento! Vamos pegar os pés! Enough! Forrest-se! Take-em off, por causa de um sede! Oh shit! Não é bom! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que está indo? Não está indo por esse truque, se você também faz algo sobre isso! Ele está morrendo! Ele está morrendo! Mas porra! Ele está morrendo! Ele está morrendo! Que barulho, velho! Que barulho! Que barulho! Ele está jogando! Primeira partida! Ele está baixando! Ele está morrendo! Ele está morrendo! Ah, bom? Ele está morrendo! Ele está morrendo! Peraíkan! Gostaria de fazer! O que poderia ter feito isso? O que é 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 isso? Eu tenho uma personalidade em isso. A personalidade? Cris, olhe around. We should both get the hell out of here. Eu não estou aqui só para a mission. O que você está falando? A while back I received some intel that my old partner was still alive. At first I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure... Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. I'm not going alone. Cris, wait! I don't have much time, I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. We are partners. Located byилиya. Two seconds. We can't make you notice this as well. O que é isso aí? Está nova? Estoura nova? Essa coisa é nossa do que que é isso aí? Eu sou um pesador nova Pessoas com coisas que são sentidas de que Eu não sei se tem mais pra comprar um lugar mais velho Eu vou seguir Seguir Então sem dinheiro mesmo não adianta nada O que aconteceu com o seu pai? Jil e eu estamos procurando um homem em Dálvord, Wesker. Wesker, ele foi um top oficial com Umbrella, o líder da União de Estásis. Eu conheci ele novamente após o Raccoon City incident em Rockford Island. Desde então, nós tentamos procurar ele. Depois, alguns anos atrás, nós conseguimos um comentário de uma doutoração, o que é o que é do Umbrella, Oswald E. Spencer. Então, nós pagamos ele a visitar, esperamos que ele nos deixe a Wesker. O que? O que é o que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.